Fala galera, aqui é Dudu Peterson e você está no Peterson Tattoo Art School Hoje nós vamos falar sobre cabelo, não é nada de salão de beleza não, é cabelo em tatuagem realista Como fazer o cabelo na tatuagem realista de uma forma que não fique muito artificial Tem tatuadores bons que eu conheço que pecam no cabelo Geralmente quando você vai olhar o cabelo na tatuagem, em algumas tatuagens Você vê que não tem muito detalhe, ou eles fazem com pouco detalhe Ou eles de repente colocam traços demais e ficam de uma forma artificial Então hoje a gente vai focar aqui em uma forma prática Eu acredito que a tatuagem não é uma ciência exata Não tem como você fazer de uma forma só, se você pegar grandes tatuadores Você vai ver que cada um faz do seu jeito Mas isso aqui é uma base para você começar E eu acredito que no futuro você vai conseguir fazer do seu jeito Você vai encontrar o seu jeito de fazer Mas isso aqui é uma base que vai te ajudar muito no início Se você não tem nenhuma base, ou você já tem uma certa base Na tatuagem realista, valeu? Antes de tudo, a gente vai falar da forma de usar o preto A gradação que a gente usa o preto No batoque da esquerda, a gente coloca só a cor preta, pura Só a cor preta No batoque que vem à direita dele A gente coloca seis gotas de preto e uma de branco E completa com água No batoque à direita dele A gente coloca três gotas de preto e uma de branco E completa com água E no batoque que vem à direita dele Uma gota de preto e uma de branco E completa com água No batoque seguinte, a gente usa a cor branca A segunda parte é o stencil Nessa parte, a gente vai dar prioridade ao todo A gente não vai focar muito no detalhe Você aqui não vai focar no fio do cabelo solto Você vai focar na mecha inteira Repare nesse stencil aí, que eu priorizo as mechas Eu tiro o todo, eu decalco o desenho, eu decalco o todo E não os quilos do cabelo, a gente prioriza sempre as mechas Porque na frente isso vai servir pra gente Porque um fio de cabelo, se você coloca ele um pouco do lado Um pouco pro outro, não vai fazer diferença Então a ideia aí é você pegar o todo Bem, pra os cabelos aqui, primeiro a gente vai focar nas partes escuras As partes escuras vão guiar a gente, elas vão facilitar a gente Na hora de enxergar o todo Primeiramente, logo a gente vai fazendo a tatuagem por blocos A gente vai pegando um bloco inteiro pra fazer E dando preferência sempre às partes escuras A gente faz a parte escura toda E depois a gente vai focar nas partes claras Nas mechas, a gente vai focar primeiro no todo A gente vai fazer uma sombra com a Magnum Nesse caso eu usei a Magnum 11 A gente vai fazer uma sombra total na mecha Em algumas partes, claro, a gente vai focar nas partes escuras Depois as partes médias, a gente fazendo a sombra com a Magnum E depois com a agulha 7RL, nesse caso eu usei a 7RL A gente vai fazendo os fios soltos É importante que a gente não se prenda depois, no final do processo de fazer as mechas do cabelo A gente não se prenda muito nas mechas, como a gente tirou no estêncil Pra não ficar uma coisa muito dura Pra parecer, pra que o cabelo fique mais natural Então a gente vai usar a agulha RL pra fazer os fios depois Fazer os detalhes Inclusive fazendo alguns cabelos por fora da mecha Fazendo alguns cabelos sobrando dos lados E tão importante quanto as partes escuras É você estar sempre focado em onde vai ser a parte clara Essa parte clara, geralmente, é a pele pura A pele do cliente pura Você não vai colocar cor nenhuma Então você vai fazendo a gradação do escuro pra o claro Sendo que o claro é a pele pura E o escuro é o preto puro Então é isso galera Se você curtiu esse conteúdo Não esquece de dar o like e seguir a gente E o seguinte, se você tem alguma dúvida A respeito de algum assunto Deixe um comentário aí embaixo Que isso vai ajudar a gente até Pra gente saber o que é que vocês precisam A demanda de vocês O que é que vocês precisam Pra trazer vídeo de relevância aqui no canal Fiquem à vontade Façam as perguntas aí embaixo E até a próxima Valeu